Nos últimos dias, o nome do deputado Luiz Miranda tem sido o foco dos jornais e da mídia. E não poderia ser diferente, porque Luiz Miranda falou que Bolsonaro sabia de um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. Ele, Luiz Miranda, irmão servidor do Ministério da Saúde, levaram essa denúncia para Bolsonaro e Bolsonaro não fez absolutamente nada. Inclusive, o presidente sabia quem era aquele que estava articulando todo esse esquema de corrupção. Na sexta-feira, em depoimento para a CPI, Luiz Miranda disse que Bolsonaro falou o nome de Ricardo Barros, deputado federal, líder do governo, na Câmara. E é claro que isso levantou muita suspeita de prevaricação. Em entrevista para o antagonista, no sábado, Luiz Miranda disse que Bolsonaro não poderia negar a conversa, dando a entender que havia uma gravação da conversa dele, Luiz Miranda, com o presidente Bolsonaro. E Luiz Miranda tem gostado, claro, de toda essa repercussão em cima do nome dele. E na entrevista que ele concedeu ontem para a Folha de São Paulo, Miranda deu a entender que o esquema de corrupção no Ministério da Saúde era muito maior. Deixa eu ler para vocês a reportagem da Folha de São Paulo. Em entrevista à Folha, o deputado Luiz Miranda afirmou que o esquema de corrupção do Ministério da Saúde pode ser muito maior do que o caso da vacina Covaxin, investigado pela CPI da Covid no Senado. Miranda disse que seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, chefe do Departamento de Importação do Ministério, vê indício de operação 100% fraudulenta para a compra de testes de Covid. Se existir realmente, se existir algo realmente ilegal, não é só nessa vacina, é na pasta toda. O presidente Bolsonaro demonstra claramente que não tem controle sobre essa pasta, disse o deputado no domingo, dia 27. Os dois prestaram depoimento à CPI na sexta-feira. O deputado afirmou que seu irmão pode dar mais informações em uma eventual sessão secreta da comissão. Muito, muito interessante. Olhem só. Na entrevista, o deputado Luiz Miranda disse que o diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, é quem dá as cartas. Nada ali acontece se o Roberto não quiser. Dias foi indicado ao cargo pelo ex-deputado Alberto Lupion e por Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. E depois a entrevista prossegue. Pode ser que o Luiz Miranda esteja mentindo para potencializar esse caso e continuar cada vez mais na mídia surfando numa onda positiva? Pode. Porém, se o Luiz Miranda está trazendo tudo isso e ele não tiver elementos concretos para demonstrar que de fato há um esquema forte de corrupção dentro do Ministério, a carreira política dele está encerrada. Ele sabe que a situação está complicada, haja vista que o próprio deputado Luiz Miranda entrou em roda de colisão com o Bolsonaro e os bolsonaristas são uma parcela importante do eleitorado dele. E no próprio depoimento dele na CPI ele já tentou fazer um aceno mais à esquerda, mais aos progressistas, falando dos funcionários públicos, da estabilidade da carreira. Mas enfim, ele está tentando mudar de posição, vamos observar se essas denúncias vão acabar prosperando nos próximos dias. É claro que o Ministério da Saúde tem alguma coisa muito estranha ali dentro, então temos que observar. A respeito de Ricardo Barros, o presidente Bolsonaro ainda não se manifestou, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo ele não falou absolutamente nada sobre Ricardo Barros, nada. E Renan Calheiros, macaco velho, raposona, já começou a dar uma cutucada no Bolsonaro. Ficou ontem o domingo inteiro cutucando, cutucando, cutucando o presidente da República. Falou assim, enquanto o Bolsonaro não falar nada sobre Ricardo Barros, Bolsonaro pode ser cúmplice por estar acobertando. Ele ficou impossível ontem. Eu vou ler para vocês o tweet do Renan Calheiros, mas foi assim, extremamente afiado. Ou o presidente da República desmente cabalmente ter citado o líder de seu governo aos irmãos Miranda, ou o presidente passa a ser, pelo silêncio, o maior acusador do deputado Ricardo Barros. Eu falei cúmplice, falei errado, né? Acusador do deputado Ricardo Barros. Só que aí tem um problema, porque no sábado, em entrevista para o antagonista, o deputado Luiz Miranda disse que Bolsonaro não pode negar que citou o nome do Ricardo Barros na entrevista. Na entrevista não, na conversa que eles tiveram. Uma conversa em torno de 50 minutos. Porque se ele fizer isso, Bolsonaro terá uma grande surpresa, dando a entender que a conversa foi gravada. Será que tem mais angu nesse caroço do Ministério da Saúde? Se tiver, e Bolsonaro sabia de tudo isso, aí ele começa a entrar em prevaricação e, inclusive, em corrupção passiva. Ou pior, em organização criminosa, como Simone Tebet falou durante a CPI. Nós estamos no início apenas desse assunto. No início apenas. A CPI vai investigar, vai puxar o fio da meada, possivelmente vai ter uma careação coletiva. O nosso querido Eduardo Pazuello vai voltar para prestar depoimentos, agora na condição de investigado. Vamos observar tudo isso, porque, como eu falei, essa história só está no começo. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profileo e no Twitter, arroba Profileo Oficial.